Olá amigos, lembro que no dia 31 de agosto, sábado, nós teremos em Jacobina, na Bahia, um curso sobre as metodologias educacionais inclusivas. Esse curso vai tratar exatamente das grandes dificuldades que tantos professores, as escolas e as famílias estão tendo no acompanhamento dos seus filhos com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, sejam elas neuropsíquicas ou sejam elas emocionais. O grande problema é que nós precisamos mudar a metodologia, mudar o enfoque, mudar a visão da educação para poder criar uma metodologia que seja compatível com a aprendizagem e que é compatível com o alcance dos três principais objetivos da educação, que são a aprendizagem, a autonomia e a socialização. Então aguardo todos vocês no dia 31 de agosto, em Jacobina, e as inscrições são com Vânia Carvalho, no DOM, Núcleo de Terapias Integradas, e o telefone é 74991341649. Aguardo todos vocês então em Jacobina para batermos esse papo importante sobre essa grande dificuldade que todos estão tendo atualmente. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto